Então a gente vai trazer homenagem aqui pro Carl Weathers que fez esse brilhante personagem, um excelente ator, depois eu vou falar de uma cena dele que é fantástica, mas o Apolo, ele não existiria um rock desse tamanho sem um Apolo desse tamanho. Muito bom galera, antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal, dá um triple C, seja membro da linhagem e vá também na loja da linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Bom galera, vou trazer aqui a construção da história da vida do Carl Weathers rapidinho aqui, porque merece, merece demais, vocês que já acompanham a Linhagem Geek há bastante tempo e gostam do nosso trabalho, sabem muito que a gente ama o universo do rock, a gente ama o Sylvester Stallone, mas a gente ama todo o elenco, porque como o André falou, rock não é só Sylvester Stallone, rock é... É Carl Weathers, rock é Bert Young, rock é Talia Shire, Burgers Meredith, exato, tudo isso é rock, até mesmo Ivan Drago, Mr. T também, tudo isso é rock. Então a gente sente muito, a gente sentiu muito a perda do Polly, a gente sentiu muito a perda do Burgers e agora vai Carl Weathers. Carl Weathers galera, ele nasceu em Nova Orleans no dia 14 de janeiro de 1948, um ator norte-americano e antes era um jogador profissional de futebol americano. Como ator, ficou famoso em interpretar o boxeador Apollo Creed na série de filmes rock. Carl Weathers nasceu em Nova Orleans, Louisiana. Ele estudou em ST Agustin High School e depois foi para a Universidade Estadual de San Diego. Antes de ser ator, ele foi membro do Comitê Olímpico Norte-Americano. Em abril de 2007, ele se casou com Jennifer Patterson, uma roteirista de documentários. Carl Weathers fez seus primeiros trabalhos como ator em dois filmes dirigidos por Arthur Marks, Bucktown e Friday Foster, ambos em 1975. Também apareceu em um episódio de comédia nos anos 70 chamado Good Times, no qual ele fazia um papel de um marido furioso que suspeitava de sua esposa que estava lhe traindo. Embora seu personagem fosse presumivelmente para ser mais velho, na realidade, Carl é um ano mais novo. Em 1976, ele estrelou ao lado de Sylvester Stallone em Rock, como Apollo Creed, personagem que ele interpretaria nas sequências da série de Rock, lançadas em 1979, 82 e 85. Em 1978, ele teve um papel no... O filme televisivo, The Bermudas Deps, participou também dos filmes de O Predador de 1990, em 1987, com Schwarzenegger e Um Maluco no Golf, de 1996, Um Diabo Diferente, em 2000, ambos com Adam Sandler e Liberian Grill, de Michael Jackson. Carl Weathers faleceu em sua casa enquanto dormia na noite de 1º de fevereiro de 2024. A informação foi divulgada pela família do ator para a imprensa internacional na tarde do dia seguinte. A Casa da Morte não foi divulgada. É, provavelmente, quando o vídeo for ao ar, teremos mais informações. Mas a gente fez questão de fazer esse vídeo porque Rock é o meu filme favorito do cinema, então... Cine série, né? Cine série favorita, então a gente precisava passar essa homenagem. O interessante do Apolo é que ele já deu essa entrevista em alguns momentos e o Stallone concordou que ele nunca... Ele não gostou de ter sido morto no Rock 4, né? É que assim, é um negócio difícil porque sem a morte do Apolo a gente não teria... Não haveria o motivo. Não teria o Rock 4, né? Não haveria o motivo para o Rock voltar com o Drago. É, você poderia até colocar ele numa situação de coma, né? Alguma coisa e depois voltar, mas... E ele nunca gostou disso. E aí você imagina para o artista Carl Weathers, depois ver o sucesso de Creed, personagem que ele deu o nome, né? Deve ter sido, enquanto artista, difícil de não participar disso, né? Porque ele... Eu acho que depois... Ele é muito importante para a franquia do Rock, o Apolo. Sempre foi. Com certeza. Porque o primeiro e o segundo, ele era o antagonista. Sim. E a cena que eu falei no começo do vídeo, cara, a cena do Rock 4, quando ele fala para o Stallone que ele marcou uma luta de exibição com o Russo, Guerra Fria, né? A lição que ele dá, que ele fala que o instinto que você tem, o instinto de pugilista, de atleta deles, não dá para ligar e desligar como se fosse um rádio. Então ele precisava daquilo. E a forma com que ele interpreta essa cena com o Stallone, cara, é fantástico. Eu acho muito um ator subestimado, porque poderia interpretar diversos... Eu não sei absolutamente nada da vida pessoal do Carl Weathers. Ele também me parece que nunca abriu muito isso. Sempre parecia um cara bem reservado. É duro falar isso, mas, né? Ele faleceu enquanto dormia. A gente espera que tenha sido da melhor forma possível, né? Geralmente falam que quando a pessoa falece dormindo é que foi uma boa pessoa, né? Então, assim, poxa, que legal isso, né? Se isso for verdade, graças a Deus. E o que vai ficar do Carl Weathers, além do Rock, é... Ele sempre ser uma pessoa divertida, o próprio Stallone falou isso, que quando eles estavam procurando quem seria o Apolo, ele entrou tirando o sarro do Stallone e falando, esse aqui que vai ser o Rock? Aí tirou o sarro do Stallone e falou, pô, esse é o cara. Que ele tinha o espírito do Apolo. Quando o Apolo entra na primeira luta, do primeiro, de 76, de George Washington, pra dar oportunidade pro imigrante, com a bandeirinha, com a peruquinha... Fantástico. Incrível. Um ator incrível. E também vou lembrar da entrevista que ele deu em um dos vários documentários que eu vi como Rock, que ele falou que ele costumava correr de manhã. e ele correu um dia antes e um dia depois do filme. E ele falou que um dia depois do filme ele já não conseguia correr. Então, que Deus abençoe aí e receba Carl Weathers, que vai ficar pra sempre como Dylan e como Apolo. Os caras arrancaram o braço do Carl Weathers, o Predador, hein? É, que os caras foram. Cena incrível, mas a cena do cumprimento... Melhor aperto de mão da história de Hollywood. Coloca um cumprimento de aperto de mão aí, Gui. Bitch. Incrível, valorizando o bíceps. Dylan, seu filho da mãe. Não, e assim, eu também preciso destacar o Apolo. Claro, né? Ele fez outros papéis. Acho que fez The Mandalorian também. Mas é o Apolo, né? Ele é o Apolo. Ou doutrinador. Ele vai ser lembrado como Apolo Creed. Mas o interessante é a trajetória do Apolo. Quando ele começa com um grande antagonista, com um nível de arrogância elevado, toma uma surra do Rock. Ele toma uma surra. Ele vence por pontos, mas toma a surra. Ele tava perdendo, né? Ele tava perdendo. Ele é salvo pelo gongo. É salvo pelo gongo. Não admite. No segundo, ele treina obcecado pela vitória. Porque o primeiro, ele mal treinou. Ele subestimou. Não, era uma luta. Exato, uma luta de exibição. Subestimou, né? Vou dar uma oportunidade pra um Zé Ninguém. E ele ainda fala, né? Eu vou ser um cara magnânimo, né? E assim, ele fala. Ele que escolhe o Rock pra lutar. Então, ele diria Rock. Porque ele é um caranhão italiano. É, eu gostei do nome. Eu gostei do nome. É um excelente nome. Então, é incrível. E aí, você tem o treinador do Apolo. O Duque. O Duque vendo ele lutando. Ele é canhoto. Cuidado. Eu vi aquele cara ali, meu. É, cuidado. Canhotos são traiçoeiros. Ele vê a matéria que ele tá batendo na carne. É, isso. E aí, você tem no 2, a obsessão dele em ganhar do Rock. E aí, ele perde naquela cena incrível que os dois caem juntos. E aí, no 3, pra mim, é uma coisa incrível que é a mudança, o momento que o Apolo aceita. Fala, tudo bem. É isso aí. Tudo bem. Eu não vou ganhar desse cara. É isso aí. Esse cara é o campeão mundial, só que ele tá na merda. E ele precisa de mim. E é aí que nasce a construção de uma das melhores amizades da história do cinema. Isso foi incrível, cara. O Rock 3, galera, é um filme de amizade. Cara, o Rock 3, quando o Rock perde pro Club Erlang, a expressão... Tô todo arrepiado aqui. É. A expressão do Apolo falando, eu não perdi pra esse cara, não. Exatamente. Não, eu não perdi pra esse cara, ele tá se referindo ao Rock. Sim. Eu tô me referindo a esse que perdeu. E ele vai com ele com esse discurso. Fala, você não tem mais o olho de ti. É, mas assim, ó, vamos lá. Eye of the Tiger. Aí, e ele fala, né, cara, assim... O Apolo é tão incrível que o Stallone tá no luto do Mickey, que ele tá no... A academia do Mickey, né, Mickey's Gym. E ele tá batendo. E a primeira coisa que o Apolo fala quando ele chega pra conversar com o Rock é tá pisando errado. Pisando errado, você tá fazendo tudo errado. Não é tipo, e aí, como é que tá, tal. Ele sabe, ele fala, eu sei que com o seu mentor morrendo, a sua... Mas não é desculpa. Você tava fora de forma. Fora de foco. E aí ele quer recuperar o... E aí E aí E aí Amém. 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 O olho do tigre. Porque ele falava... Quando você lutou comigo... É. Você tinha um negócio... Que você levantava... Uma impaciência... O olho do tigre. E você não tem mais isso. Você precisa recuperar... recuperar, porque aí eu sei que você tem condições tanto que antes de começar a primeira luta com o Mr. T, que o Rocky perde ele fala, mas você acha que o Rocky bate tão forte assim? O Apollo fala, o que você acha que eu tô sentado aqui? E ainda também pra complementar porque o Rocky ele ainda tava na transição, ele tava sentido pela morte do Mickey e a Adrian também não tava dando o suporte que ele precisava porque a Adrian sempre foi um grande gatilho motivador do Rocky sempre foi o Rocky 1, o Stallone fala que Rocky 1 é um filme de romance, e é um filme de romance ele é um filme de romance no Rocky 2 é um filme de vitória de conquista de alcance do sucesso o Rocky 3 é filme de amizade e aí o Apollo percebe que ele não tá conseguindo porque ele tá no luto e eu me vejo muito, eu tô me vendo muito nessa situação o Rocky tava vivendo o luto do Mickey e não tava aceitando é isso aí e sabe o que o Apollo fala pra ele? não existe amanhã é, ele fala, vamos treinar amanhã ele fala, não existe there is no tomorrow você tem que treinar agora você tem que treinar agora você tem que viver o teu presente então a importância do Apollo pra história de Rocky é fundamental então por isso que com muita emoção aqui a gente chega nesse momento e deseja todo conforto pra família de Kyle Weathers e eu tenho certeza que ele tá ao lado de Deus nessa hora eu tenho certeza muito bom e cara, a jornada do 3 é fantástica e o 4 você tem essa amizade e a gente sente muito a morte do Apollo e assim, você, exatamente a gente sente demais a morte do Apollo você tem duas questões você concorda com a intenção do Rocky não é questão de vingança é questão de honrar o seu amigo isso é questão de você você precisa fazer isso porque são guerreiros exatamente e esse é o diálogo que eu vou até rever porque esse diálogo tem também no corte do Rocky do Stallone Stallone Scutty, né o novo Rocky IV então são filmes incríveis que vão durar pela eternidade e parabéns ao Kyle Weathers mais uma vez galera obrigado a todos que chegaram até aqui dá um triple C se inscrevam no canal e fique com Deus Kyle Weathers Olá, sociedade de consumo pop estamos de volta esse é o Keeping Up If The Peixotes o daily vlog do 4 coisas onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades rumores, fofocas e confusões da cultura pop sempre de olho no que é importante para você saber sou o Pablo Peixote o youtuber que mais trabalha no Brasil está liberado a almoçar e só lembrando rapidamente que a nossa campanha para voltar o 4 coisas original o formato que deu origem a esse canal está no ar chegar a mil membros é a meta e se a gente chegar na meta os membros vão ter acesso exclusivo a uma nova temporada do 4 coisas então você cresceu assistindo o 4 coisas faz parte da sua infância quer ver de volta é só virar membro o botãozinho está aqui embaixo no canal fomos acordados hoje com uma notícia muito ruim uma péssima notícia mais um grande ator mais uma grande personalidade do cinema nos deixou e quando é assim a gente sempre para tudo já tinha um vídeo programado para hoje mas eu vou deixar ele para amanhã a notícia vai ficar um pouquinho velha mas não tem problema porque quando uma grande personalidade nos deixa eu paro tudo e gravo uma mensagem aqui para a gente lembrar celebrar e reverenciar essas pessoas que nos deixam deixaram esse legado essa história que faz parte da vida de todo mundo e é o caso do Carl Weathers que aos 76 anos nos deixa o famoso Apollo Creed partiu partiu mas deixou um enorme legado um ator que rompeu barreiras ele fez muitos filmes é claro do chamado Black Sportation filmes voltados ao público afro-americano mas ele rompeu essas barreiras como o Rocky ele é o Apollo Creed o Apollo doutrinador e participou de quatro Rockies um, dois, três até o quatro o personagem dele morre no quatro e até hoje é lembrado porque o novo os novos filmes da franquia Rocky se chamam Creed por conta do sobrenome do apelido na verdade do do personagem do Carl Weathers e como eu disse ele rompeu barreiras ele trabalhou do lado do Stallone em todos esses filmes e trouxe um Apollo que não era um mero vilão ele era um antagonista mas ele não era um vilão como depois foi o Mr. T aquele cara que é o mal da história como foi depois principalmente Dolph Lundgren com o Ivan Drago o Rock fez essa transição de um filme de drama para um filme de esporte de aventura de simplesmente ir bem contra o mal e ir subindo na história da Guerra Fria então virou praticamente uma peça de propaganda mas voltando ao Rock principalmente o primeiro mas o segundo também que é a revanche o Carl Weathers interpretou o seu Apollo com muita dignidade trazendo um lutador que sai do do gueto sai da pobreza e vira o campeão do mundo mas se sente entediado com toda a fama e todo o dinheiro e quer voltar as raízes é o que conta a história do Rock e o Carl Weathers trouxe isso brilhantemente ele também é muito lembrado por Predador ele é um dos comandos que são liderados pelo Arnold Schwarzenegger então ele trabalhou com o Stallone e com o Schwarzenegger ele trabalhou com os dois grandes dos anos 80 é o Dylan dos amigos do Schwarzenegger do Dutch Sheffer naquele filme e ele tem um meme é o Empredador que a gente tem um meme do Power Handshake que é o braço do Carl Weathers gigantesco o braço do Schwarzenegger também não menos gigante e eles fazendo aquele toque que ficou famoso na internet tem gente que nem sabe que é o braço do Carl Weathers que está ali naquele meme mas é ele que está lá mais uma vez fazendo a dobradinha com o aço do filme ele também fez comédias trabalhou com Adam Sandler talvez a comédia mais famosa dele tenha sido O Maluco no Golf com o Carl Weathers também e recentemente a gente viu o Carl Weathers em Mandaloriano ele participou das temporadas de Mandaloriano se não me engano das três acho que ele aparece pelo menos um pouquinho das três e me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários mas também trouxe um personagem bastante interessante e com suas motivações com suas maquinações e ajudou bastante a série ser o sucesso que ela virou e agora o Carl Weathers finalmente descansa como diz o próprio Rocky no filme tempo venceu o Carl Weathers que deixa os filmes deixa o legado deixa lembranças deixa muitos fãs e admiradores ele faleceu durante o sono ele já tem tinha 76 anos faleceu dormindo em paz a família fez a confirmou a Deadline deu a notícia em primeira mão e a família depois confirmou que não sabe o motivo mas ele ele morreu no sono ele fez dezenas de filmes e séries fez muita coisa tem mais de 70 filmes com o Carl Weathers então ele teve uma uma carreira muito longa 50 anos de carreira e não menos brilhante você vê ele em vários lugares durante os anos 80 90 e você vê um filme nem lembra que é com ele de repente você está assistindo de repente aparece o Carl Weathers ali então ele realmente fez parte da história do cinema nos Estados Unidos e é por isso que a gente parou tudo deixamos de falar do assunto de hoje para falar de Carl Weathers para falar do Apollo Creed para falar dos filmes e do que ele deixou para a gente como eu sempre digo aqui no canal o artista tem essa vantagem o artista se vai descansa mas fica os filmes ficam as músicas ficam os filmes ficam as séries fica o legado fica a arte a arte é é eterna é tão breve a vida e tão longa a arte é então sempre que sentir saudade dá para ver o Rocky de novo e ver o Carl Weathers brilhando no filme e trazendo todo o seu carisma para o Rocky como eu falei no 1 e 2 ele tem essa depois ele treina o Rocky ele de antagonista ele vira um parceiro do Rocky então é mais uma mudança do personagem e no Rocky 4 quando ele morre no ring tem aquela cena memorável com o James Brown de Living in America porque o Apollo tinha isso entrava de Tio Sam com a Cartola e desde o primeiro ele já fazia isso mas no 4 vira um espetáculo imenso e ele tem a famosa calção com a bandeira americana então já era uma coisa porque o Rocky tem muito isso aquela coisa da América do final dos anos décadas de 70 da recessão então o Rocky simboliza muito a América da recessão e o Apollo ele é justamente a lembrança da América Grande a lembrança dos Estados Unidos e o Rocky é aquela coisa dos Estados Unidos do cara abandonado do cara fracassado e que quer provar que não é um fracassado então é uma história que não é à toa o Rocky estreou na comemoração dos 200 anos da independência dos Estados Unidos justamente para levantar esse moral do americano que estava bem baixa naquela final da década de 70 estava em recessão econômica e tal mas então Carl Eders vai mas fica o filme e fica também essa homenagem do 4 coisas a esse ator que eu não podia deixar de gravar deixa aqui embaixo sua mensagem como os personagens de Carl Eders apareceram na sua vida e qual a homenagem que você quer deixar e daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal já estão aparecendo até opções para você clicar e ficar mais com o que até mais até breve tchau eu não preciso falar nada né mano tivemos aí o linhagem wiki e o 4 coisas né né mano os caras falaram tudo ali entendeu viu ali que eu também rodei o depoimento do Sylvester Stallone foi interessante né estava com com legenda para nós searenses conseguir entender tá ligado né fechou 76 anos é isso né né ele faleceu dormindo né caralho caralho né mano é um tipo de morte né mano caralho tipo assim né se liga se liga a gente né deita né mano a gente deita né tipo assim vai ó a gente passou o dia né planejando coisas para fazer no próximo dia aí a gente deita brother e morre caralho entendeu é meio bizarro mas é aquilo que o aquilo que o os irmãos Alba falou né mano dizem que quando você morre dormindo você foi uma pessoa boa tá ligado caralho mas aí né mano e aí será que é verdade esse bagulho aí tá ligado né mano é embaçado é por isso que mano eu 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 Ricardo né caralho brother todo dia eu vivo como se fosse o último dia tá ligado é mano que nem agora né olha lá aqui né ó 11 horas né 23 horas e 11 minutos caralho mano tá ligado ela tá aí né 23 horas e 12 minutos caralho brother se eu deitar e morrer mano caralho ó desse momento pra trás mano já vou agradecer tá ligado é mano né vai saber né mano entendeu por isso que né eu vou falar de novo né não compensa brother a gente ficar combatendo lá os bagulho não tem entendeu a combate situação combate ser humano não tem entendeu as nossas guerras brother né mano ela tem que ficar interna e a gente tem que mano esquecer tá ligado é mano né sabe o que brother de repente a gente passa aí 30 40 30 40 anos da vida brigando por algo tá ligado combatendo algum filho da puta vai saber entendeu pra que a gente combate lá o próximo pra ganhar mais dinheiro que é assim né o ser humano ele é assim tá ligado entendeu né ah que eu vou vencer né eu vou conquistar tudo né tá ligado entendeu aí tem ser humano que conquista tudo moleque aí deite e já era morreu entendeu é por isso que eu fico né mano eu fico perguntando pra eu mesmo caralho será que compensa brother né eu vou abraçar o mundo né eu vou conquistar tudo tá ligado aí eu vou brigar com pessoas eu vou derrubar pessoas eu vou derrubar concorrente tá ligado né porque o ser humano é assim também né o ser humano ele tem a porra de um concorrente mano e ele quer eliminar o concorrente pra ele ser dono de tudo entendeu entende mano aí deita lá e já era né e olha que o Carl Wittes mano ele faleceu com 76 anos hein mano tá ligado tem gente que falece com 22 né 35 tá ligado né 14 10 entende nem conseguiu brother viver lutar derrubar tá ligado brigar entende entendeu é o que eu falo mano caralho brother entendeu quando eu vejo a porra de um ser humano querendo derrubar eu mano eu me afasto mano e tomar no cu tá ligado é mano entendeu não compensa senhores tá ligado entendeu mano né aí a gente entra nesse né nesse lado aí da psicologia né o ser humano vitorioso tá ligado né porque é assim né né o ser humano pra ele ser vitorioso brother ele tem que derrubar alguém mano ele tem que derrubar algum sistema algum grupo de empresas de pessoas tá ligado pra ele bater no peito caralho eu venci né como que é mano aquela frase em italiano é vini vici vici né como que é mano tá ligado tem tem uma frase em italiano que é isso né é vini como que é mano vini é vini vici cadê como que é mano quer ver ó é aqui é esse bagulho aí esse bagulho aí tá ligado isso aí isso aí tá vendo né tá vendo aí mano eu pergunto pra vocês será que compensa tá ligado né vini vini vici eu vim eu vi e eu venci e aí mano caralho né né e aí será que né compensou mano né veio viu e venceu né mano tá ligado eu lá quero né mano é tem tipos de vitória na nossa vida que é embaçado brother tá ligado bom aqui senhores ó 32 minutos no youtube né 32 minutos né e 48 de live né eu vou continuar a live se liga a live mano ela vai bater umas 2 horas fechou tá bom o vídeo pro youtube mano quando bater 40 minutos eu paro ele né tá bom demorou quando bater 40 minutos eu vou parar o vídeo fechou e já vou começar outro tá bom deixa eu ver alguma ó eu vou pensar aqui tá bom eu vou pensar aqui alguma coisa pra eu fazer gameplay tá bom senhores tá devorou quase que eu me esqueço hein mano eu tenho que rodar o canal aqui dele cadê ele cadê ele né é caralho mano como que é mano caralho eu vou ter que olhar aqui né é o canal do lobo belmonte né eu fiquei de conhecer durante a live e é isso que eu vou fazer agora tá bom aí amanhã amanhã brother eu vou falar pra ele o lobo vai initar o vídeo lá no youtube pra você ver né eu conhecendo o teu canal durante a live tá bom tá bom senhores então né eu vou rodar pra vocês aí ó o canal do lobo belmonte que eu esqueci o nome tá ligado aqui ó é jogatina power tá ligado aqui ó quer ver ó aqui ó jogatina power tá aqui né o canal do lobo belmonte então aqui ó né aqui ó o lobo belmonte eu sei que você não tá online agora demorou tá mas saiba que nesse momento brother eu vou conhecer o teu canal tá bom tá aqui né aqui está ele né lobo não peraí 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 lá no facebook mano ele tá como lobo belmonte no youtube é jogatina power tá bom senhores então eu vou conhecer o canal dele aqui junto né com futuras pessoas né mano tá ligado porque né mano a galera vai ver esse vídeo depois mano eu não faço a mínima ideia quando né inclusive ele tá ligado não sei quando é que ele vai né que ele vai ver esse vídeo né quer ver aqui ó se liga aqui quer ver ó ó o lobo eu vou rodar o teu último vídeo que você lançou há uma uma hora atrás tá bom nightmare do mary crittles tá parte 1 tá eu vou rodar ele e aí eu né eu não sei se você fala durante o vídeo eu vou saber agora quer ver emulador né eu acho que o lobo belmonte ele não fala durante o vídeo isso é péssimo ah bom entende senhores eu sempre falo pra criador de conteúdo tá ligado se você cria um canal brother tá ligado tipo assim se liga ó agora eu escutei a voz dele né se liga se você cria um canal pro youtube mano tem que ter a tua identidade tá ligado ou você coloca a voz né ou se não você coloca a tua imagem no vídeo entendeu tem que ter a sua identidade demorou pra quem for né criador criador de conteúdo tá ligado entendeu né não é todo mundo que né mano que consegue né aparecer na frente das câmeras falar né fazer um diálogo né palavras dissertativas né mano não é todo mundo que consegue tipo assim ó tem pessoa mano que é bom na oratória mas se botar uma câmera na frente já era a pessoa ficar tímida tá ligado entendeu então eu falo pra galera né ou uma coisa ou outra ou se não melhor ainda tá ligado melhor ainda né a tua voz e a tua imagem durante o teu conteúdo entendeu então aqui senhores dá pra ver que ele fala ainda bem mano ainda bem o grande entendeu então eu trouxe esse jogaço que é o Nightmare Creators 12 né continuação direta do primeiro Nightmare Creators entendeu que no caso é o grande cientista né mago cientista louco coisa e tal Alistair Crowder ele não morreu correto ele não morreu no caso esse segundo jogo ele começa com esse personagem né no decorrer da história a gente vai vendo tudo direitinho entendeu começa com esse personagem que ele era um paciente que tava sofrendo experiências né no hospício barra hospital laboratório do Crowley